Olá, boa tarde. Boa tarde a todos do YouTube, aos meus amigos, a todos mesmo. Eu desejo uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana e eu estava limpando, lavando tudo o quintal e molhei essas pedrinhas aqui, que ainda estão para ser guardadas, para vocês dar uma olhada, porque essas aqui eu nem vou fazer vídeo, gente. Essa aqui já vai direto para guardar, olha. Olha cada coisa bonita, olha. Olha cada coisa linda, gente. Que não dá tempo de fazer, não dá tempo de fazer o vídeo, entendeu? Então, eu estou aqui guardando, né? Olha que bonita, olha, gente. Cada pedra que tem, tem muitas pedras lindas aqui, sabe? Eu vou só dar uma erguida no celular para vocês verem, né? A maravilha, a maravilha das pedras. Olha quantas que tem aqui, tão secas, gente, as de lá, olha. Toda para ser guardada, olha. 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 Ali é só umas pedras que, como eu já disse, aquelas que não servem para aproveitar para outras coisas. Eu vou levar para o meu jardim de inverno. Então, olha. Essas aqui, é claro, que dá para aproveitar, né, gente? Olha que bonita. São lindas. São lindas. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui só para vocês dar uma olhada. E olha o que eu tenho de molho. Aqui, eu falei ontem. Olha, eu vou mostrar para vocês que tem muita coisa aqui. Claro que vai ser separado, que presta, que não presta. Olha essa ágata. Hum. Foi achado ontem. Olha essa ágata. Tem mais. Essa ágata está com casca ainda. Olha o tamanho disso aqui. Tem pedaços. Olha. Olha aqui, gente. Olha que interessante, olha. Muito interessante, né? A ágata. Tem muitas pedras aqui, gente. Muitas mesmo, olha. Olha essas uma aqui, ó. Eu nem vou mexer nelas, é... Porque acho que dá para vocês verem. Não sei se... Está pegando um clarão aqui, né? Do... Porque eu estou fora, gente. Eu estou fora aqui, fazendo esse vídeo na calçada. É... Então, aqui tem muita coisa bonita. Muita coisa para separar... Para... Para a gente ver o que presta, o que não presta. E... Porque na hora lá, a gente pega, né, gente? A gente vai pegando, vai pegando. E aí, ó. Ainda derrubo meu celular na água, né? Então, gente, essas são... Mais umas pedras que estão aqui para ser lavadas. Aí, eu estou com preguiça hoje e não vou lavar, não. Já estou... Morrendo de trabalhar, já. Aí... Então, eu resolvi fazer dessas aqui que estavam aqui fora, né? Já estão secando, olha. O vento está batendo aqui, ó. Então, ó. Olha. São bonitas, né, gente? Olha que linda. Olha essa aqui, gente. Olha que pedra. Não sei como que... Que pedra aqui é. Tinha uma outra aqui que eu queria mostrar. Olha que linda. Tem uma outra aqui interessante. Olha essa aqui. Essa brilha tanto. É toda colorida por dentro. Essa pedra, ela vai ficar linda quando eu lapidar ela. Ela é linda. Então, tem várias coisas aqui, gente. Ainda tem um outro monte ali atrás. Que aquela eu vou fazer vídeo. Com certeza. Que ela nem vou mostrar agora porque eu vou fazer vídeo. Então, gente. Essas são as maravilhas que estão para ser guardadas. E tem muitas lá, ó. Tem um monte daquelas pretas. Tem muito, gente. Muita coisa. Então, eu vou encerrar aqui, gente. Esse vídeo. Com essa maravilha aqui, né? Com essa maravilha que eu... Que eu estou postando aqui para vocês. E espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado dessas maravilhas, gente. Não se esqueçam de inscrever no meu canal. De deixar seu like aí. De tocar o sininho para receber novos vídeos. E vamos que vamos, né, gente? Um ótimo fim de semana aí. Um ótimo garimpo a todos. Eu desejo de coração com lindas pedras. E que Deus abençoe a todos. Então, aqui estão essas pedras, gente. Para ser guardadas. Porque não dá para estar fazendo vídeo de tudo. Então, eu seleciono algumas. Tá, gente? Uma boa tarde aí. Obrigado por tudo de coração.